Olá, tudo bem? Você agora vai assistir a um clipe retirado do vídeo do canal Trade for Life, da playlist A Crise Mundial do Dólar. Pra você que gosta desse conteúdo, segue aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho, se inscreve agora mesmo, deixa aquele like e compartilha esse vídeo pra que mais pessoas tenham acesso às informações. Vem aí o vídeo. Mas nos Estados Unidos também temos grandes empresas, grandes multinacionais, grandes marcas no mundo, principalmente no mercado tecnológico, que está no mundo inteiro e, com isso, também fortalece a posição das ações na Bolsa de Valores. Por isso que o índice Nasdaq, por exemplo, que é o índice de tecnologia, hoje talvez seja o principal índice da Bolsa Americana, principalmente depois da pandemia, já que a maioria das FANG stocks estão listadas nesta Bolsa. São as ações mais compradas por investidores, pensionistas, pessoas que têm dinheiro nos Estados Unidos, que conseguem poupar algo, acabam tendo que buscar mercado de ações, e muitas dessas pessoas e fundos compram essas ações FANG stocks, que acabam tendo o seu preço das ações supervalorizadas na Bolsa, inflada por tanta impressão de dinheiro, criando uma grande bolha econômica, uma bolha na Bolsa, que vem sendo sustentada, a última grande bolha, então vem sendo sustentada desde 2009, mais precisamente em 2011, quando começou esse programa de contative easing, o primeiro feito pelo presidente do Banco Central, Ben Bernanke, e aí a gente teve consecutivos, o 2 e o 3, e agora estamos na quarta versão, com planos cada vez maiores, o balanço do Banco Central, de tanto gasto, de tanta compra de ativos, já ultrapassa 7 trilhões de dólares, nesta pandemia cresceu absurdamente. Então, não seja enganado por políticos da recuperação em V da economia, isso não está acontecendo em nenhum país do mundo, isso é apenas propaganda política, baseando-se apenas no movimento do mercado de ações, e também se baseando nas vendas do varejo, já que os estímulos, os cheques que os governos estão compensando para pessoas por causa da crise, está sendo utilizado para as pessoas consumirem, e com isso conseguir sustentar o mercado varejista, e esse crescimento do varejo, muitas pessoas, por exemplo, em países como os Estados Unidos, estão recebendo para ficar em casa muito mais do que recebiam quando trabalhavam. Então, essas pessoas aproveitam essa vantagem para estar em casa, e ainda consumir, e consumindo através da internet, hoje talvez tenha mais abertura, por causa dos lockdowns já estão mais afrouxados, apesar de estar voltando esse fantasma na Europa, mas a situação vem sendo colocada dessa forma, o varejo e a bolsa estão subindo, temos uma recuperação em V da economia. Não temos uma recuperação em V, porque os índices inflacionários, a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, uma derrota histórica do governo de Trump, a balança comercial americana, teve um déficit comercial gigante. Há algumas semanas, só um indicador que foi o pior indicador da história, eu trouxe aqui no vídeo, como o Trump, que prometeu vencer, mudar os Estados Unidos, mudando a balança comercial americana, por isso até entrou em guerra comercial com a China, mostrou que os Estados Unidos sofreram uma grande derrota nesse trade comercial, e aí, agora, ficam aí com a situação bastante delicada em relação à moeda americana, que é o dólar que está sendo impresso, e que o mundo já percebeu que os Estados Unidos estão abusando de direito de ter a reserva de valor, já que eles acabam criando essa reserva de valor, imprimindo sem lastro algum, a todo momento, todos os meses, o Banco Central americano está colocando 120 bilhões de dólares na economia, isso vai para a Bolsa de Valores, vai inflando, vai trazendo uma falsa sensação de prosperidade, e os outros, os credores dos Estados Unidos, quem compra título de dívida americana, já perceberam que a situação dos Estados Unidos é muito grave, por isso que o metal, as commodities, vêm subindo bastante ao redor do mundo, o ouro, que é o verdadeiro dinheiro, quando foi quebrado o padrão ouro lá em 71, cada moeda de dólar equivalia a uma quantidade de reservas de ouro que o governo tinha, agora, isso não existe mais, você não tem nenhuma riqueza no papel moeda, esse papel moeda não vale nada, então, se você trabalha, você produz para a sociedade para receber o papel moeda, você está trocando o seu trabalho, você está trocando um bem, algo que você produz, por um papel moeda que não tem valor algum, antigamente, você recebia um papel moeda que estava lastreada no ouro, então, você sabia que aquilo ali era um metal, era uma joia que tinha valor, então, era riqueza produzida por riqueza, e hoje, não é mais assim por causa do sistema que está sendo posto aí na mesa atualmente, e essa política em países mais fracos, como o Brasil, que está sendo implementado agora, o Banco Central Brasileiro também cortando os juros, com uma moeda muito mais fraca, com uma situação de país que tem uma liberdade econômica muito menor que os Estados Unidos, traz inflação rapidamente, então, a gente está vendo aí o GPM batendo recordes aí este ano, em 2020, claro que toda a culpa é direcionada para a pandemia, mas a pandemia no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, apenas acelerou, foi apenas a agulha que estourou essa grande bolha econômica de gastos de governo, de impressão de moeda, e agora está sendo colocada como responsável, porque os governos tiveram que engastar muito mais, já estavam extremamente endividados, engastaram muito mais por causa da pandemia, e a pandemia acaba virando o bode expiatório de uma política que já havia sendo feita há bastante tempo. Música 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 Música